Eu acho que tudo começou quando o Arthur me ligou. Pra você, né, amigo? Começou quando o Arthur te ligou. Não, pelo menos do meu lado, né? Ah, então, pra tu. A gente receber visita nesse dia. Então eu vou voltar, vou contar antes. Tá bom. Que lindo pra você como foi lá, né? Vou contar onde começou para mim. A gente tem trabalho de parto, terça-feira à noite. Então começou terça-feira de manhã. A gente foi para o médico fazer o pré-natal das 39 semanas. Foi o dia que eu completei 39 semanas. A médica me examinou. E estava preocupada que o bebê era muito pequenininho. E falou que se eu não tivesse até no dia seguinte, eu ia ser internada para ser induzido. No quarto normal. A gente foi de lá meio tenso, meio cabreiro. E isso foi terça-feira de manhã. Mas ela falou, você olha, mas eu acho que até amanhã você entra em trebrado de parto. Você está com esse ar meio miserável. Falou assim. Nessas palavras. Meio cansada. Eu estava 2 centímetros de latada. E ela falou que sentiu muita pressão na minha bolsa. Então foi isso. Então, terça-feira de manhã. A gente foi lá. Saiu meio chateado com a história. Achando que no outro dia eu ia ser internada para ser induzida. Eu não queria que fosse induzida. Mas aí a gente conversou com os amigos o dia inteiro. Os amigos médicos, enfermeiros, doulas. E todos me acalmaram. Falaram que era a melhor decisão. E a gente começou a orar a Deus e pediu para a nossa família orar a Deus. Que se fosse dar vontade de Deus. Que fosse induzido. Mas que se não, que eu entrasse em trabalho de quarto normal até o dia seguinte. Ok. Certo. Aí a tarde a gente foi passear. Né? Teve a nossa última saída de família. Nós três. Onde que a gente foi? No shopping. No shopping. Andamos, brincamos, comemos. A gente andou no trenzinho que a Anora absolutamente ama. Para despedir. Parece que já sabíamos. Nós sabíamos. Aí no caminho de volta, o nosso amigo Arthur e a nossa amiga Peta. Ligaram dizendo que iam vir para casa entregar um presentinho para a gente. Para a gente. Aí a gente chegou em casa. Eles chegaram. E você saiu para pegar um negócio? Eu saí e fui no escritório para pegar uma coisa rapidinha. E aí nesse período, eu recebo uma chamada do Arthur. Nosso amigo que estava aqui já. Ele chegou um pouco mais cedo que eu. Aí ele falou assim, cara. Ele é médico. Ele é médico. Ele falou assim. A bolsa estourou da sua mulher. Chega aí. Eu achei que ele estava zoando. Porque ele chegou mais cedo que eu. Não é em casa, né? Eu falei. Pô, os caras estão me zoando. Só porque ele chegou na minha casa. Eu não estou em casa. Eu falei. É, tá de brincadeira. Para de zoar. Não, não é sério. Estourou. Aí a esposa dele, a Petra, pegou. Leandro, é sério. Estourou a bolsa. Aí eu falei. Caramba. Mas você veio sem acreditar ainda. Eu vim assim. Os caras estão zoando comigo. Estão zoando comigo. Aí a hora que eu entrei na porta. A primeira coisa que eu fiz. Foi te chamar. Eu falei. Helen, amor. Cadê você? É verdade? Não sei se você lembra. Pergunta isso. É verdade? Estourou? Aí você falou assim. É, estou saindo água de mim. Então eles chegaram. É a primeira vez, né? Que a gente conversa. É. Eles chegaram. E sentaram. Daí a gente... Quando abriu os presentes, você não estava aqui, né? Não. Não, você não estava aqui. Não, estava. Eles chegaram. E a gente abriu os presentes e tal. Aí eles... E aí, como é que você está? Eu falei. Não, estou super bem. Eu fui no médio de manhã. Se eu não nascer até amanhã, vai ser luzido. Mas você está com dor? Não. Não estou com dor. Só as vezes que eu vejo a contração ou outra. A hora que eu falei isso, eu falei. Quer ver? Pera aí. E parei assim, ó. Aí eles... Ah, está tendo uma agora. Estou tendo uma agora. A hora que acabou... Sentiu? Aham. Na hora. Eu... Ah, meu bolso estourou. E dizem que tem vários jeitos de estourar a bolsa, né? Porque no da Aurora, minha bolsa não estourou antes, né? Eu entrei a hora de quarto e minha bolsa estourou só lá no final, antes de ela nascer. E... E esse eu já estava preparada, porque eu já tinha me falado que pode estourar só um pouquinho. E as vezes é de uma vez. Que as vezes é até difícil você saber se está vazando ou não, se está rachado ou não, estourado ou não. Cara, não teve dúvida. Eu falei assim, ó. Falei, opa! Minha bolsa estourou. Aí eles, sério, eu falei, sério. Eu saí correndo, fui para o banheiro. Minha mãe já subiu, pegou umas calças para mim, que não... Foi assim mesmo, igual o Friends, assim, que tipo, cai no chão. Não foi tudo, foi assim, ó. Eu tive que ir correndo para o banheiro com as pernas fechadas. É, aí eu cheguei e você estava no banheiro. E aí a gente conversou. Aí eu troquei de roupa, tive que trocar de roupa. Aí eu já estava tremendo, né? Sim. Você está em trabalho de parto, amor? Eu falei, eu estou calmo. De boa, o que vamos fazer? Eu estou calmo. E aí a gente começou, né? Com muita tranquilidade, né? A gente começou a se preparar, né? Ver o que ia fazer, né? É. Era sete horas da noite. Era que o bolso estourou. Em ponto, eu acho. Quase. Em ponto. É. Aí a gente saiu de casa, era oito. E meia, porque a gente decidiu colocar a aurora para dormir. É, a gente botou a aurora para dormir. Isso aí. E o Arthur falou assim, cara, vai porque o segundo filho é rápido. Ah, médico. Não fica aqui, não. Não embaça. Pega as tuas coisas e vai embora. Só que a gente ainda foi botar a aurora para dormir. A gente estava preocupada com a aurora. A gente já tinha orado, porque a gente queria um parto de noite para a aurora estar em casa, dormindo. Para ela não sentir nossa falta. Então, colocamos a aurora para sair e picamos a mula. E eu estava sem contração, até sair de casa. Praticamente. Minha bolsa estourou, fiquei de boa. Não estava doendo, não estava contraindo. Só no caminho para o hospital, que era uma cidade aqui de 25 minutos de casa. Que é outra cidade. E daí as minhas contrações começaram a aumentar. Tá, saí daqui de boa, só respirandinho assim. Cheguei lá. Você está com dor, amor? Estou de boa. Estou vindo. Aí passava. Aí no hospital, meu amigo. Saindo do carro. Meu amigo, no hospital, quando a gente chegou na emergência, você já estava desesperada. Você saiu do carro. 25 minutos. Pegamos o trânsito. Na moral, eu fazia intriga um carro na emergência, achando que você ia parir naquele momento. Daí eu saí. Daí eu abri. Não, outra coisa. No trânsito. Deu o trânsito. Deu o trânsito. E eu falei para a galera assim. Minha esposa está parindo. Eu abri o meu marco. Você não sabia que você tinha vontade de fazer isso? Você está no meio do trânsito assim. Minha esposa está parindo. Atravessou o trânsito assim, no meio. Desceio de uma faixa para a outra. Da pista da esquerda para o acostamento. Achei que a polícia ia me parar. E aí eu estava... Não, se parar, você ia ser cena de filme. Minha esposa, abre o cabelo que a esposa está parindo. Vai logo, vai. Vai na frente que eu estou te seguindo. A janela aberta, os farolos dentro do carro. Enfim, chegamos lá na emergência. Pegamos cadeira de roda e aí subimos para o quarto. Falaram de quanto tempo? Foi de seis em seis. O cara foi super bonzinho para mim. Eu chorando. Aí eu cheguei lá. Quando eu cheguei, você tinha que estar... Todo mundo que a gente tinha documentos. E aí a mulher estava terminando de limpar o quarto. E aí a gente já entrou e começou a jornada. Uma jornada e tanto, né? Começaram as contrações mais fortes. Você se transforma nas contrações. Você, amor. Todos. Você com dor é o quê, querido? Não. Todo mundo com dor é uma pessoa diferente. Não quer dizer que é melhor ou pior. É uma pessoa diferente. Ah, tá certo. Tá certo. Você pega gripe, você fica... Outra pessoa. Qualquer homem, quando se machuca, gosta de ser um pouco sensível para ter... Um trabalho de parto para se formar outra pessoa. Lógico, uma pessoa com dor. Não, as imagens mostram. Eu cheguei e me examinaram. Eu estava com 3 centímetros só. Eu estava com muito dor. Aí o que eu fiz? Pedir o quê? Remédios. Muitos. Qualquer coisa que me desse. Epidural, de preferência, rápido. Mas, ele só tinha um anestesista na obstetrícia. E esta anestesista estava numa cesárea. Aí falaram, né? A cesárea é igual no Brasil. Dura o quê? Uns 20 minutos? Não, não. Umas duas horas. É duas o quê? Mesmo? Duas horas. Porque a cesárea já começou, mas a anestesista tem que ficar o tempo inteiro. Tem que acompanhar até o recuperamento da curação. Então, a gente estima que ela esteja aqui para você daqui mais ou menos uma hora para te dar epidural. Aí, eu fiquei mal. Eu fiquei muito chateada. E eu falei assim, olha, eu quero muito que essa moça que está na cesárea, eu falei isso. Eu quero muito o bem dessa moça da cesárea, mas eu quero muito que logo que acabe, que ela fique bem e que a anestesista venha me ver. Me botaram na primeira da lista da anestesista. Porque, ó, na noite que eu pari, igual no da Aurora, tinha muita gente parindo. Eu tinha 19 mulheres no trabalho de quarto. É virada de lua. É, esse negócio da lua é um bagulho meio estranho. O da Aurora também. Teve uma coisa que você fez que eu achei engraçado. Eles dão uns remédios para você antes de você ter epidural, né? Aí você pegou na... Me deram porque eu tinha que esperar, né? Não, calma, calma. Você pegou na mão da enfermeira, assim, e falou assim, me dá as drogas que você tem aí, moça. Eu quero todas. E eu quero bastante delas. Eu quero o máximo que você puder me dar. Me dá. Eu quero. Eu desejo ter elas no meu sangue. E aí a menina, não, já pedimos, já pedimos. Ela falou isso algumas vezes. Porque você não via a hora de receber as drogas. Eu já sou experiente. Era meu segundo parto. Eu conheço as drogas. Mas é importante lembrar que isso era mais ou menos nove horas da noite. Era uma hora antes do Zé que nascer. Não. A gente entrou no quarto às oito e meia. A minha bolsa estourou às sete. A gente saiu de casa às oito e a gente foi admitido no quarto às oito e meia. Aí você foi receber essas drogas por volta de umas nove, nove e meia. As primeiras drogas. Acho que foi umas nove. Era umas nove. Eles me deram logo. Eu tava gritando muito. É. Eu sinto muita dor. É, porque foram as enfermeiras que te deram. E você ficou me justificando. Ai, moça. Ela não sentiu muita dor. O primeiro parto foi assim. Ela teve meio de dor muito baixa. Ela é muito sensível. Ela é muito sensível. Como se elas não vissem isso todos os dias, né? E eu... Rachel, a enfermeira, não sai de... A Lily chegou. A Lily chegou, deu maior força. E a Lily falava, ai, deixa eu falar, não, Lily, não sai de perto de mim. E depois você, eu queria te amassar. Cada contração que vinha, minha vontade era de arrancar um pedaço do seu braço. Você me amassou, gatinha. Pode ficar de boa. Você amassou minha mão ali. Não deu nada. Ela tava de boa. Não era eu que tava parindo, né? E daí me deram os narcóticos lá. Os narcóticos. Ai, que delícia. Aquilo dá um soninho tão gostoso. Você falou também pra enfermeira várias vezes. Você segurou a mão da enfermeira e falou assim, Rachel, não saia do meu lado. Eu quero você aqui. Não vá embora. Nunca tinha visto a Rachel na vida. A Rachel era a enfermeira estranha lá. Mas ela não foi boazinha. Ela foi muito boazinha. Mas assim, eu achava, e você também achava, que eu tava dando escândalo. Porque eu dei escândalo no da Aurora. Então a gente achava que era, tipo, eu sentindo dor dando escândalo. Normal. A gente já sabia que isso ia acontecer. Então a gente ficava, você ficava me justificando, tava com muita dor. Dá o remédio que ela dorme. Eu prometo que essa feirinha dorme, você dá o remédio pra ela. Eu também tava, tipo assim. Eu também tava assim, tipo, gente, eu me conheço, eu vou dar escândalo. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Só me dá o remédio que eu vou dormir. Vou ficar boazinha até esse neném sair de mim. Eu passei por isso, foi assim da primeira, vai ser assim também. E a gente ficava meio, tipo, nessa, assim. Só que os meus dores foram aumentando, meus dores foram aumentando. Eu entrei no quarto, oito e meia. E a anestesista não chegava. A anestesista não chegava. E eu falava, aí eu falei assim, gente, Eu não aguento mais esse neném tá saindo de mim. Não é possível. Eu falei isso. Aí alguém falou assim, deixa eu ver, abre as pernas. Quem falou isso? Eu falei. Deixa eu ver se tá. Você falou assim, amor, esse bebê tá saindo. Não, eu falei, não é possível, esse neném tá saindo. Eu falei, velho, você tá falando sério? Aí, deixa eu ver, deixa eu ver. Aí você tava toda de lado, assim, esmagadinha. Que daí não dava pra ver. Aí você... Aí a própria enfermeira depois veio. Aí eu falei assim, sério? Deixa eu examinar aí pra ver como é que tá. Aí, o que que aconteceu? Quando eu era por volta de umas dez e quinze, eu acho... Ela não aguentava mais. Ela não aguentava mais. Eu sentia aquele neném... Eu achava que era o neném saindo, mas eu sabia que não era. Porque há duas horas atrás, há uma hora e meia atrás, eu tinha entrado no hospital com três centímetros. Então não era o bebê saindo. Aí eu chamei pra uma oração, pedi. Eu pedi, né? Foi. Falei assim, gente, vamos fazer uma oração. Vamos ver seu olho. Ou a Lili. Não lembro. Eu não lembro de muita coisa, assim, tá me acontecendo coisa aqui. Eu lembro que você tentava conversar durante uma descontração e ficava assim, ó. Quietinho. Quieto. Não, eu tentava oferecer ajuda. Falei assim, amor, um travesseiro aqui. Ajuda assim, quietinho, 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 quietinho. Até a Lili várias vezes sentou assim, amiga, posso trazer pra você alguma coisa? Posso conversar com o médico? Você fala assim, não, quietinho, fique aqui. Fique comigo, não sai daqui, não. Não sai daqui, não. Medo de ficar sozinha, assim, é muito grande. Aí a gente fez oração. Ah, a gente fez oração. A gente fez oração, Senhor, qual que era a oração? A gente chorou, a gente simplesmente foi direto e reto. Pediu ao Senhor que mandasse anestesista. Não tá aguentando. E foi impressionante devido às circunstâncias que a gente ouviu falar que existia mais de 20, 6 ou... Eram mais de 5 cesáreas, com certeza, naquela noite. 6 cesáreas. Era 6, eu acho, 6 cesáreas. 19 partos, 6 cesáreas. E o anestesista, essas cesáreas estavam na frente, por alguma razão? Cesárea é emergência. Eu não era emergência. E depois a gente terminou a oração, não deu 5 minutos. Deu 2? A anestesista entrou. Ela entrou. Aquela chinesa, maravilhosa, asiática. Entrou no quarto. O anjo. Gente, eu tô aqui e eu sou anestesista. Eu vim da anestesia. E eu ouvi de primeira ela falando isso. Mas eu não tinha força pra falar. Ai meu Deus, muito obrigada. E vocês não entenderam. Aí vocês perguntaram. E aí, vocês tem alguma notícia da anestesista? Aí ela, sim. Sou eu. Eu vim aplicar anestesia. Aí a Lili. Nossa, amiga. Dois minutos depois da nossa oração. Meu Deus. Ai meu Deus, muito obrigada. Muito obrigada. Cara, entre nós, né? Aquela anestesia é intensa. Tipo, um buraco. Faz todo um preparo pra enfiar aquela agulha. Eu não vi. Eu não vi nenhuma das duas. Aquela agulha sinistra. Isso foi... Você não viu da hora? Você assistiu tudo esse? Não, eu não vi nada desse. Eu fiquei do seu lado. Te dando força. Eles não deixaram ver? Não é que eles não deixaram. Eu fiquei do seu lado. Não dá hora, eles não deixaram saber. Eu segurei a sua mão. É, mas eles falaram assim. Eles falaram assim. Eu segurei a sua e da Rachel. Eles falaram assim, ó. Do meu lado é assim, ó. É o seguinte. Nós vamos enfiar uma agulha nas tuas costas. Se você der uma mexidinha pra qualquer lado. Já é. Um abraço. Então faz assim, linda. Abraça aqui esse travesseiro. Tá? E quando veio a contração, não se mova. Ah, tá bom. Ok. Aí veio a contração. E eu tinha que fazer o quê? Nada. Só respirar. E fingir que não tinha nada acontecendo. Porque eu não podia mexer. Porque a agulha tava entrando nas minhas costas. A gente tem esse momento. Detalhe. Eu tava com muita dor. Só que só fazia duas horas que eu tava em trabalho. Que eu tinha entrado no hospital com três centímetros. Eles nem... Eles nem... Nem... Com a pressa. Com a pressão que a gente tinha botado neles. Eles nem me examinaram pra ver quanto que eu tava... Quando me deram a... A epidural. A epidural. Então eles me deram a epidural. Era por volta das dez e... Dez horas. Dez horas. Dez e dez. Dez... Entre dez e dez e quinze. É. Sem fazer o exame de toque pra saber o quanto eu tava dilatado. Ok. E aí... Ela deu a epidural. Só que não tava... Pegando. Pegando. Ou então... Não deu efeito rápido. Não deu efeito rápido. Porque eles falaram que já era pra ter dado efeito. Mas eu não tava... Eu tava sentindo muita dor ainda. No pior... Pesadelo. E aí você virou pra anestesista. Falou assim... Moça. Não está funcionando. O que você me deu não está dando certo. Eu estou com muita dor. E a moça super boa assim. Mas eu... É. Às vezes demora um pouquinho. E tal. Ela tá... Falou assim... Não... Não tá dando. Não tá funcionando. Não está funcionando. Não está funcionando. Aí você gritou tanto. Aí ela me deu uma dozinha a mais. Calma. Não foi tão rápido assim. Você encheu tanto o saco dela. Que ela não tava dando certo. Não tava funcionando. Você tava com tanta dor ainda. Que você falou assim... Eu vou... Explodir aqui. Você falou pra médica. Ela falou assim... Ó... Moça... Não, não. Não foi assim. Não foi. Eu falei... Não funcionando. Não funcionando. Chorava. Chorava. Aí ela falou assim... Não, beleza. Beleza. Entendi. Entendi o recado. Foi lá. Injetou uma outra dose. De... Da mesma dose que ela tinha dado inicialmente. Eu não sei o que que foi. Ela só falou assim... Olha, isso é tudo que eu posso te dar. Tudo que eu posso te dar, eu te dei. Eu falei assim... Mas por que que ela tá pegando? Por que que ela tá pegando? Ela falou assim... Não, demora um pouco mesmo. Só que já era pra ter pego. É. E eu tava sentindo muita dor. Aí eles falaram... Mas que dor que você tá sentindo? Eu falei assim... Eu não sei que dor eu tô sentindo. Mas é muita dor e não tá pegando. Falei... Pera aí. E fez o exame do toque. E eu estava o quê? Quantos centímetros de latada eu estava? Nove. Nove. Por isso que eu tava sentindo dor. Nove nas mãos da enfermeira. A hora que a médica veio checar... Ela falou assim... Você tá pronta. Nove. É. E a médica falou... Você tá sentindo dor. Por que você tá pronta pra parir? É a dor de push. Aí a enfermeira falou assim... Ah... Por isso que a anestesia não pegou. Porque você já tá com dor do bebê. O bebê já tá baixo. O bebê já tá saindo. Já tá na situação não sei quantas. Isso era tipo... Dez e meia. A médica começou a entrar. Você preparou. Aí foram catar as luvas. Eu tinha recém tomado a anestesia. Por isso não tava pegando a total. Porque já tava nove centímetros de latada. Só que foi bom. Porque eu não senti toda a dor deles saindo. Porque pegou um pouco. E também eu não senti a dor deles costurando. Ah... Foi ótimo. É verdade. Então assim... Não me arrependo. Tomei a epidural com nove centímetros. Não pegou total. Mas assim... É aí... Valeu, 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 valeu. Tu não ter sentido aqueles últimos minutos lá. É, a gente não sabe se quando ela deu a epidural você tava com nove, né? Baby, eles fizeram o exame logo em seguida. Foi logo em seguida? Foi porque eu tava reclamando. E ela não sabia. E perguntaram se eu tava com dor de pressão, de empurrar. Ela fez o exame, foi uns dez minutos após a epidural. É, porque foi o momento em tempo de epidural e eu reclamar que a médica não tava pegando. Dá uma nova dose. A médica me dá uma nova dose. A médica saiu, a enfermeira entrou e falou assim, pera aqui, deixa eu ver isso aqui. Pô, você tá de nome. Ah, legal. E agora? Aí a médica entrou. A médica já era, graças a Deus, foi a chefe do departamento. Não foi nenhum estudante. Maravilhosa. Ao que a gente já tinha orado. Dr. Martin. Que é uma probabilidade baixíssima de um hospital de estudante. É o hospital universitário, né? É, o hospital universitário. E normalmente quem faz são residentes, mas assim, experientes, ok? Mas eu queria, assim, né? Lógico, né? Eu sempre vou querer o melhor profissional. Eu tinha um pouco de receita. Claro, claro. E daí no final, quem fez meu parto foi ninguém mais, ninguém menos que a cabeça da obstetrícia do hospital. Ela veio, botou as duas, falou assim, tá pronta? Muito querida, muito fofa. Tava grávida. É, acho que sim. Terceiro filho. Aí ela começou, falou assim, ó. Maridão, esposo, segura aqui, pega uma perna. Você botou outra perna na... Eu segurei minhas pernas. Eles mandaram segurar minhas pernas. Ah, é verdade. Mas eu tava te ajudando, tava do lado de uma perna te ajudando. E aí... Não, aí a médica entrou e falou assim, não amor, você já tá de 10, vamos lá. Eu quê? Eu acabei de tomar no pendural. Eu falei assim, não amor, você já tá de 10, vamos. A gente ia começar a empurrar. Ah, como? Ah, come again? É, achei maravilhoso. Achei ótimo que a dor ia passar. E a Rachel falou assim, olha, essa dor que você tá sentindo, o bebê vai sair e acabou. Acabou. E aí começou. Começou o push. Mas não foi a pior parte, a pior parte foi essa mesma. Não, e foi muito rápido. Nossa, a médica falou assim, beleza, tá pronta? Começa. No terceiro, a vez que você tava empurrando, segundo ou terceiro, eu já conseguia ver o cabelinho do Zé. Aí você falou pra mim, amor, eu já tô vendo o cabelo dele. Eu olhei pra você, tipo assim, velho, para de mentir. Real, for real, for real. Eu olhei pra você, tipo assim, ah. Será? Você só tá querendo me dar uma força aí, né? Você foi mutada aí. Aí a médica falou assim, ele é moreninho, é pretinho o cabelo dele. Aí eu, já ela tá falando. Aí na quarta, quinta, ele começou a descer mais. Começou a descer mais, desceu, desceu, desceu. Aí começou a coroar e como menos esperou, já tava com aquela primeira partezinha pra fora. Que dá pra ver o cérebrinho. Dá pra ver o cérebrinho. Aí, meu amigo, ali foi mais umas três, quatro puxas assim, que você empurrou e... Aí no último, eles não deixaram eu parar. Não, não, emenda, vai que vai que tá saindo. É, que tava saindo ali. Cara, foi muito rápido, gente. Foi dez minutos, tipo, gente. Foi muito rápido. Aí, aí nasceu. Aí nasceu, nasceu o Zé. E foi emocionante. Foi maravilhoso. Foi bem emocionante. Foi muito legal. Aí a médica me perguntou se eu queria cortar o cordão. Você cortou, eu não vi. Cortei, cortei. Mas ela foi muito legal, porque eu perdi o corte tardio do cordão. E na clínica, a mulher falou assim, a gente faz corte tardio de um minuto. E eu bloqueei. Aí, quando você perguntou pra médica, ela falou assim, não, corte tardio com certeza. Vai ficar aqui até eu terminar de costurar. E ficou um tempão. Ela só cortou no final. Porque ela cerou. E daí ela me costurou. Ela fez os pontos. E daí ela só cortou o cordão no final de tudo. Outra coisa interessante foi que eu pedi pra ela me avisar quando a placenta tivesse saindo, né? Porque o parto da Aurora, eu achei impressionante a placenta. Maravilhosa. E aí eu falei que eu queria ver. O do Zé que foi menos impressionante do que a da Aurora. Porque eu já tinha visto. Não, porque a da Aurora, por alguma razão... E eu perguntei pra ela, por que é diferente uma da outra? Ela falou assim, ó. Cada gravidez é uma coisa diferente. Tem placentas que parecem de uma maneira, a placenta parece de outra. A Aurora era luminosa, brilhava, assim, parecia um céu estrelado. E o do Zé que foi mais carne, assim, tinha uma coisa... Mas será que não é porque ela não ficou mais tempo? Pode ser, não sei. Mas foi... Tipo, parou de pulsar, eu acho. Pode ser, tem essa idade, porque ela demorou pra achar essa placenta. Aí ele nasceu e foi maravilhoso. Resumindo o parto, sete horas meu bolso estourou, nenhuma contração. Oito e meia, eu fui admitida no hospital. Já com muita contração. Dez e quarenta e dois. Dez e quarenta e dois, o Zé que nasceu. Sete, oito, nove, dez. Três horas e quarenta e dois minutos de trabalho de parto. Maravilhoso. Um nenenzinho saudável, lindão. Deus foi maravilhoso, atendeu todas as nossas orações. Tive um parto rápido. Dolorido, mas rápido. Uma puxada de band-aid. Uma puxada de band-aid. E eu tô tão feliz. Um dia, dois dias depois, a gente já tava em casa. E... O Encontro da Aurorinha é uma história à parte. Uma história à parte, que foi maravilhosamente linda. Enfermeiras muito fofas cuidaram da gente na maternidade. A Keyla, uma enfermeira brasileira muito querida. Muito querida. Foi uma experiência incrível. Tudo. Deus guiou do começo ao fim. O nosso parto e a recuperação. A gente tava muito ansioso pro encontro. O primeiro encontro da Aurora com o Zé aqui. E Deus guiou até nesses importantes detalhes. Nós estávamos muito ansiosos. O Zé aqui de uma mão, right away. Imediatamente. Teve dificuldade nenhuma. Ficou pele com pele. Ficou bonzinho. Que lindo. E nem era tão pequenininho quanto imaginava que ia ser. Mas nasceu no tempinho dele. Sem indução. Sem indução. Outra bênção. E de tudo eu só tenho a falar que foi um parto maravilhoso. Um presente de Deus. Que atendeu todos os meus pedidos pra esse parto. Ele atendeu muito mais do que eu poderia pedir. Ele me deu. Deu pra gente. Seja bem-vindo, Zé aqui. Seja bem-vindo, Zé aqui. Você é muito linda, né? Não sei, blu. Você é muito linda, né?